Amigos, o vlog Observatório Católico Salve Maria Imaculada. Hoje um vídeo falando sobre um livro que eu quero indicar a todas as pessoas que querem saber sobre aspectos históricos da Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica é atacada por muitos caluniadores, pessoas horrorosas que ficam fazendo falsas propagandas a respeito dela. Esses caluniadores estão dentro do meio protestante, do meio acadêmico, inclusive ateus, liberais, modernistas, pessoas que olham a Igreja Católica e veem nela um inimigo. Pessoas que ficam inventando um monte de barbaridades sobre a história da Santa Igreja Católica e ficam também alimentando lendas urbanas. E infelizmente muitos católicos que não possuem uma formação, que não possuem alguma leitura ou algo do gênero, acabam caindo e às vezes o pior, acabam concordando com essas falsas propagandas, com esse panfletário imundo que fazem contra a Santa Igreja Católica. Acho muito importante aqui, vou deixar claro, a defesa da fé católica, da doutrina, e ajudar os católicos a encararem o modernismo que é colocado o guela abaixo da sociedade em geral. Muitos católicos se veem paralisados quanto a isso. Estamos sendo bombardeados a todo momento por pessoas que querem retirar outras pessoas da Santa Igreja Católica, que querem afastar católicos, que querem enganar o povo. E para isso nós temos que estar preparados. E a melhor forma de estarmos preparados é com uma boa leitura, com uma boa retórica. Hoje eu tenho a grande honra de apresentar esta obra aqui, A Igreja das Catedrais e das Cruzadas, que é do Daniel Roupes. Esta obra eu posso dizer que é o terror dos caluniadores à Santa Igreja Católica, principalmente os idiotas que ficam inventando asneiras sobre as cruzadas. Esta obra, ela chama-se A Igreja das Catedrais e das Cruzadas, é o volume 3 da coleção A História da Igreja de Cristo, do Daniel Roupes. Daniel Roupes foi membro da Academia Francesa de Letras, Olhem só. E por que eu selecionei esta obra para falar hoje? Sendo que a coleção tem cerca de 10 livros. Breve eu até faria um vídeo falando de todos os 10 livros desta coleção. Porém, esta obra trata de um tema que atiça muita curiosidade dos católicos. Inclusive, católicos que querem uma formação histórica, querem estudar todos os fatos riquíssimos da Santa Igreja Católica, que é cheio de detalhes e tudo mais. Roupes nos faz viajar pela época das Cruzadas, que se iniciou em 1095, e foi proclamada pelo Papa Urbano II para defender a cristandade. em Jerusalém. E o que é valioso para os cristãos, inclusive naquela região, defender todos os arredores de Jerusalém, que estava sendo atacada pelos muçulmanos. E nessa cruzada, inclusive, nasceu o Reino Latino de Jerusalém, que eu cheguei até a explicar aqui, em dois ou três vídeos meus, a importância da preservação deste aspecto histórico. A obra conta de forma magnífica e formidável o processo das Cruzadas. Tivemos um total de oito, nove Cruzadas. Inclusive, a nona era parte da oitava Cruzada. Claro, as últimas Cruzadas, até chegar até num consenso histórico aqui, até que Daniel Roupes até explica muito bem os detalhes de cada uma, As últimas Cruzadas não foram lá tanto específicas, mas ele faz aqui uma análise interessante sobre cada uma delas. Ele deixa muito bem elaborada essa questão das Cruzadas. É o terror. Por isso que eu falo, é o terror de todos os caluniadores esta obra. Principalmente os caluniadores As Cruzadas. Quando você tem esta obra do seu lado, e todo o conteúdo dela, você saber absorver esse conteúdo, e passar para frente, combater as mentiras, com certeza, esses caluniadores vão ficar cada vez mais diminuídos. É experiência própria minha. atualmente quando eles falam que os cristãos foram lá apenas para matar as pessoas. Não, não, não. Teve um aspecto histórico. Os invasores estavam lá, inclusive, acabando com o local do Santo Sepulcro. Então, vale a pena ler sobre esta questão. E a obra fala também, claro, das grandes catedrais. Roupes nos faz viajar pelas construções das catedrais. Para quem não sabe, as catedrais eram construídas de forma milimétrica, com os pés altos. Demoravam, às vezes, décadas, às vezes, varando séculos para serem construídas. Verdadeiras obras de arte feitas por católicos que davam suas vidas à construção das catedrais. Bem como também nas cruzadas, os católicos deram suas vidas. Essa obra deixa claro aqui a vida dos católicos sendo dada em duas formas, na construção das catedrais e das cruzadas. E a Catedral de Chartres, por exemplo, na França, começou a ser construída em 1145 e durou algumas décadas na sua construção sob arquitetura gótica. Uma arquitetura maravilhosa. Uma das catedrais mais bonitas da Europa, a Catedral de Chartres. A Abadia de Westminster, também, que começou a ser construída em 1045, próxima ao Rio Tamisa. Com uma arquitetura gótica, uma abadia muito bonita, que, infelizmente, foi roubada da Santa Igreja Católica pelo herege Henrique VIII na Revolução Protestante. E uma das coisas mais encantadoras nas catedrais são os vitrais feitos com excelência por mestres hidraceiros que levavam anos, às vezes, para fazerem um vitral. Olhem só que interessante. A riqueza! Essa obra aqui, ela traz essa capa. Olhem só! Com um vitral maravilhoso. E isso daqui, às vezes, levava anos. Eram detalhes pequeniníssimos que, às vezes, faziam o conjunto da obra. Isso daí até vem para dizer que a obra de Deus é feita nos mínimos detalhes, inclusive na vida de cada ser humano, de cada pessoa. Deus vai derramando cada detalhe e vai nos construindo como ser humano dentro da nossa jornada na vida em rumo à santidade. E Daniel Roupes, membro da Academia Francesa de Letras, explica essas duas características à Santa Igreja Católica. Como falei, a Igreja das Catedrais e das Cruzadas. Ele fala sobre a Igreja das Cruzadas, a igreja que necessitou ir à luta para defender Jerusalém contra os invasores muçulmanos, os mouros, os muçulmanos. E, outro lado, a Santa Igreja, que tem a sua beleza, o seu esplendor, essa beleza nascida da cosmovisão católica. Vejam que as cidades e igrejas catedrais antigas, construídas sob a arquitetura gótica, até sob a arquitetura barroca, são lindas e maravilhosas. Vejam o caso dessas pequenas cidades na Europa, sobre essa arquitetura. Era riquíssima. Até a arquitetura barroca, ouro preto, todas elas vindas da inspiração da cosmovisão católica. Porque os católicos, eles tinham essa cosmovisão que trazia beleza, uma inspiração, a mesma inspiração vinda de Cristo, porque Cristo nos traz a beleza. O diabo, ele quer a feiura, porém, Cristo nos traz a beleza. E por isso que hoje nós temos que admirar o que é belo, o que é santo, o que é esplendoroso, o que é rico de beleza, num mundo feio, com uma arquitetura feia, modernista, que destruiu o nosso país, inclusive, que era um país que tinha suas principais cidades ao estilo barroco, também vinda, também, dessa arquitetura sacro, né, dessa arquitetura sacra. Então, é muito interessante nós estudarmos esses aspectos, né, também, a Europa como berço de tudo isso, como berço da civilização ocidental. Por exemplo, os reinos católicos e Portugal e Espanha espalharam a arquitetura, né, arquitetura barroca, inclusive, em seus vices reinados, a terra de Veracruz, por exemplo, Nova Espanha, né, todos esses lugares pertencentes ao reino de Portugal e ao reino da Espanha tinham essa característica. Tudo que você tinha lá, você teve a construção aqui. diferente, por exemplo, do que o protestantismo deixou, por exemplo, lá nas treze colônias britânicas com zero de arquitetura, aquelas casas pré-moldadas e tudo mais, uma arquitetura muito feia. Os católicos, eles sempre tiveram, né, esta inspiração arquitetônica. Este livro, ele traz, né, a questão das catedrais. E bem como das cruzadas, né, serve para você tacar na cabeça aquele professorzinho de BCE, sabe, que fica falando besteira, que a cruzada matou milhões por nada, que a igreja católica opressora. Se você pegar este livro aqui, se ele não ler, é o seguinte, compra este livro e dê de presente a ele. Custa, vá lá, cem reais, dê para ele de presente, né, mas se ele não ler, vai lá e taca aqui na cabeça dele. É um livro volumoso, né, mas fica a dica aqui então desta obra aqui, volume 3, falarei de outras obras em breve, darei mais dicas e livros, né, aqui no nosso vlog Observatório Católico, e eu agradeço a todos, se você não é inscrito no canal, por favor, faça, tenha as honras, botãozinho se inscrever, e siga-nos também nas nossas redes sociais, endereço está na descrição. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus, e até a próxima!